Música Lote número 75, Golf 1.6 Spotline 10, 11, tá na tela? Aí Tchau 18 e 400 reais, eu tenho 18 e 6 e 8 também 18 e 8, 19 e 2 e 4 e 6, 19 e 600 eu tenho no detalhe pra você E oito, vinte e vinte e mil e dois e quatro Parece que tomou uma chuva de granizo isso aí, olha aí Tá cheio de marquinha no carro inteiro É, olha lá No detalhe na lataria dele que tá tudinho marcado 21 mil e quatrocentos reais é de Alfinas 21 e quatro eu tenho 21 e seis, 21 e seis é oferta por enquanto 21 e seis E oito, vinte e um e oito cento eu tenho 21 e oito a oferta enquanto 21 e oito Vinte e dois e dois, vinte e dois e dois, vinte e dois e quatro Vinte e dois e quatro eu tenho 22 e quatro Joel Mário e seis agora Vinte e dois e seis eu tenho Betinho Romer de Sombra Londres Vinte e dois e oito, vinte e dois e oito cento eu tenho no Fábio Nico Vinte e dois e oito eu tenho 22 e oito, vinte e três Vinte e três mil reais é uma oferta por enquanto do vinte e três Vinte e três eu tenho por enquanto do Golf 1.6 Sport Line Eu, Henrique Eu Vamos mostrar de novo aqui, dá um zoom aqui no teto, ó Olha, tá vendo? É, tá todinho marcado de chuva de granizo Isso Olha aí Olha como é que tá todo pontado aqui, ó Pequenas mocinhas Isso, ó É chuva de granizo mesmo, pegou Forte, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha aqui, ó Olha aqui Então põe de novo a câmera aí, o Edmilson, pra mostrar, por gentileza É Tá? Olha aqui, ó Ó Agora deu pra ver, ó Tem que mostrar direitinho, ó Agora deu pra ver Isso, tá vendo? Ó Olha aqui Olha o capô aqui, Henrique Teto, capô Capô, além de ter Os paralamas, né Tá bem inuviado o capô Tá bem inuviado? Cheio de nuvens? Cheio de nuvens? Tá cheio de mocinha também Aí Viu? Aqui nós mostramos aí No detalhe pra você que está acompanhando aí na sua casa Na sua loja Infelizmente não tem visitação Toma aqui pra isso Pra mostrar os defeitos É isso aí Muito obrigado Vinte e três mil e seiscentos Ézido do Solva de Belzons Belzons Vinte e três e seis Vinte e três e oito Vinte e três e oito O Santos eu tenho Vinte e três e oito É de Sambra Londres Tem manual também? Vem com o Manuel Vinte e três e oito O Santos eu tenho de oferta Vinte e quatro Arredondou e vou vender Bolíma Vinte e quatro mil reais Eu tenho por enquanto Vinte e quatro do Solza de Belzont E vou vender Dona e duas E vinte e quatro mil e duzentos Bolíma Vinte e quatro e dois Eu tenho por enquanto Vinte e quatro e dois E vou vender Dona e duas E vinte e quatro mil e duzentos reais E ninguém mais E ninguém mais A venda Oitenta e o lote 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 Marte L3 Treze e quatorze Tem mil seiscentos e trinta reais de logística Por conta de quem comprar Tá na tela Maria Zélia Mandando Sessenta e oito mil reais E oferta por enquanto Sessenta e oito mil Sessenta e oito mil reais Eu tenho sessenta e oito E quem ainda mais Nova Londrina no Paraná Sessenta e oito Eu tenho sessenta e nove E setenta mil De dois em dois Sessenta mil Sessenta mil reais Eu tenho setenta Sessenta mil reais A maior oferta por enquanto Da Maria Zélia Sessenta mil reais Eu tenho de oferta Ô Maria Zélia Você mandou três lances Em cima de você mesmo Calma Maria Zélia Não fica empolgou Calma Desconsidera os setenta mil Por gentileza O sessenta e oito também Também Desconsidera os sessenta e oito Ela mandou lança Em cima dela mesmo Isso Calma Maria Zélia Maria Zélia Olha o coração Olha o coração Tem glicérides Curecerol Sobe tudo meu É Cuidado viu Erra Não brinca não meu Maria Zélia De Nova Londrina Tem vontade de comprar mesmo É que ela é de Nova né Nova Londrina Ah é Nova Ah é isso É isso Sessenta e seis Eu tenho da Maria Zélia Prenome Master Treze e quatorze Muito O lote número oitenta Sessenta e seis Eu tenho mesmo É Sessenta e seis mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Sessenta e seis Sessenta e seis Autorizou Eu vendo Sessenta e seis Eu tenho e vou vender Doni uma Sessenta e seis mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Sessenta e seis mil E vou vender Doni duas E sessenta e seis Mil reais Se não mais Sessenta e seis É venda 119 S10 18 19 É diesel, é média monta, é de alagamento, é submarino em leilão 85 mil reais eu tenho 86, 86 é de alagamento, parte elétrica e mecânicas Por conta e risco de quem comprar, tá lá 87, 8, 89 também, 89 mil reais eu tenho no submarino 90 mil, 90, 91 e 2, 92 eu tenho 92 e oferta por enquanto 92 e vou vender Do Luma, 92 eu tenho por enquanto de Capela do Alto, 92 e 3 agora do Luma, 93 e 4 do Luma 94 mil reais eu tenho 94 oferta e vou vender Do Luma e 2 e 94 mil, Capela do Alto, 94 mil é venda 123 Orgs, 18, 19 em leilão, tá na tela Vinte e sete mil e quinhentos eu tenho Vinte e sete e quinhentos do Luma, vinte e sete e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do Luma e 2 e vinte e sete mil e quinhentos reais Vinte e oito mil, Do Luma, vinte e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Do Luma e 2 e vinte e oito mil reais E se não mais, é quinhentos Uma, vinte e oito e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do Luma e 2 e vinte e oito mil e quinhentos reais E se não mais É venda Tote número 125 FIT LX 19 Sinistro Pequena monta Recuperado de roubo 58 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 58 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas 59 eu tenho e vou vender Dole uma 59 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 59 mil reais E se não mais É venda Tote número 127 Leilão Força RetiVax 1212 Em leilão 11 mil reais de oferta Quem dá mais 11 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 11 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender E 200 dole uma 11 e 2 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas 11 mil e 200 reais E se não mais É venda E se não mais eu vou vender 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 Lote 161 Santa Fé Tá pedindo pra falar, não vou falar porque é milão É milão! Tá louco eu vou falar, meu? Tá louco, meu? É Há uma e dois em Santa Bárbara do Oeste Autorizando a falar, hein? Lote 161 161 tá na tela Santa Fé 2.910 em leilão 22.500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma, 22.500 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 22.500 reais E se não mais É venda Deixa eu só ver aqui, o lote 197 O Ailton Ribeiro tá perguntando qual que é Ailton, o lote 197 Se alguém tiver interesse 5.800 reais eu pego o lance condicional Se tiver interesse é só falar no YouTube E a gente volta aqui, tá bom? 5.800 pro lote 97 Menos que isso, nem condicional Alô, Beto Mendes Gente fina Rema, remador Fala, Betão Tá aí 204 o lote Corsa Sedan Premium 1111 Eu tenho uma oferta de 8.600 reais Eu tenho É do Cardoso 22 De Sombra Londres 8.600 eu tenho de oferta 8.800 9.000 9.900 9.900 9.900 Quem dá mais? Duda Brito 9.000 reais A maior oferta por enquanto 9.200 eu tenho 9.200 eu tenho 9.200 eu tenho de oferta Por enquanto 9.200 reais Eu tenho do Cardoso E 4 9.400 do Gasparino 9.400 eu tenho por enquanto 9.400 9.400 eu tenho E vou vender 9.400 eu tenho de Santa André Oferta por enquanto 9.600 eu tenho E vou vender Duda Brito 9.600 eu tenho de oferta Por enquanto 9.600 E se não mais Dou 8 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Eu tenho 200 10.200 eu tenho E vou vender Duda Brito 10.200 eu tenho de oferta Por enquanto 10.200 E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 10.200 reais A maior oferta Se ninguém mais 10.200 É venda Tchau